A ficha está liberada, bandeira verde Ah, com essa porcaria aqui, eu não vou mais jogar isso aqui não Chega Isso aqui Chega, chega, chega Vou jogar isso aqui mais não Puta negócio, não dá Muito difícil Ah, gente, eu tenho que dar a vida Não converso nem com o chat nisso aqui Dá não Dá não Pô, dou a maior vida aqui nesse rolê Cara Não dá, não dá, não dá O Feirão é uma das maiores comunidades do mundo De comércio livre de skins de CSGO Lá você consegue comercializar suas skins Pelo melhor preço diretamente com outras pessoas Participe já É totalmente gratuito EntãoNG O que é o uso do mundo